Adquira já seus Diamonds de maneira fácil e rápida no Rei dos Coins, link na descrição. Salve, clã! Cês tão bom, né? Então, finalmente, depois de muito tempo fazendo essa merda dessa quest, eu consegui aí terminar os mil contratos e conseguir também matar os cinco lendários. Vou falar que sei que os cinco lendários demorou pra caramba, mas eu finalmente consegui acabar esse negócio. E agora eu vou tirar o held aqui e vamos ver o que vai vir, né, velho? Bom, vamos lá. Antes de eu tirar os held aqui, eu vou tirar alguns held de Miting Tokens que eu acabei pegando aí no final. Eu fiz um vídeo aí trocando, eu acho que 4K de held, se vocês não viram, vejam aí também que tá muito massa, velho. Então, vamos ver se sai alguma coisa que presta aqui primeiro e depois a gente vai lá pra trocar, pegar os dois helds de T7, né? Vamos ver se sai alguma coisa que presta. Deixa eu ver se tem Devoted, não tem. Então, vamos lá. Igual no outro vídeo, eu falei aqui que, tipo, você tirar um de 300 compreend-se a mais do que tirar um de 150. Pelo fato de que o de 300 já vai vir um tier 3 garantido e pode vir até um tier 6. Já no 150 vem tier 2, na maioria das vezes, e pode vir até tier 5. Então, na minha opinião, o de 300 é a melhor opção aqui pra trocar. Então, vamos lá. Primeiro. Antiburn 4. Tá nice, tá nice. Rajada. Rajada 3. Kuri 3. Kuri 4. Agents 3. Não, mano, que eu não vou usar a... Antiburn 4. Acabou. Bom, então aí eu consegui... 3 helds de T4 e 3 helds de T3, tá bom. É, agora eu vou lá pro momento tão esperado, né, velho. Tirar aqui, velho. E, tipo, velho. Na moral, eu usei o aluno a BH inteira, velho. Se você quer fazer a BH, mano, eu recomendo muito aí virar profissão, velho. Igual no vídeo que eu vou postar aí dos lendários, velho. Mano, aluno ajuda pra caramba. Diminuiu muito o meu gasto com revivals, potions. E, tipo, como eu tava usando o Sudouudo e o dano diminui, né, quando você usa o Sudouudo e tal. O Megatoyser servia como se fosse um buff do meu ataque. Então, tipo, eu não fazia diferença se eu arrancava muito ou pouco com o Sudouudo. Eu ia tirar muito, velho. E eu esqueci de falar no vídeo de professor que você pode também estar combando com o EmiliaCard. Da seguinte maneira. Você usa o aluno. Você vai usar, tipo, vai dar 30 minutos e o cooldown é de 30 minutos. Nesse intervalo de 30 minutos, você usa o EmiliaCard. Aí vai passar o tempo e vai usar o aluno de novo. Então, você vai ter aí... Vai ficar, tipo, uma hora e meia só com o Pokémon te ajudando. O cara aqui, mano. Aí sim, mano. Moço. Moço. Então, vamos lá, né, velho. Vamos tirar aqui, velho. Eu acho que não vai vir nada de preço, velho. Eu sou muito sarado. Mas, vamos lá, né. Então, o Rock é... Vamos ver. Hello, sister. Eu acho que eu ia vir no Master, sei lá, mano. Dificuldade. Você não pode mudar a dificuldade. Master, vamos lá. Você será capaz de completar os 5 contratos lendários? Meio. Tem. Meio. Ele só deu de ruim, mano. Caralho. Deixa eu ver o que deu. Tchau, mano. Veio um... O Boost e o Wing, mano. Meio. Rajada, velho. Caralho. Nem para abrir um ataque, mano. Meio amigo. E agora, né, velho? Quanto que vale? Na moral, deixa eu perguntar. Acredito nisso, velho Quanto vale um índice 7? Velho, no nível alto você ganha muito pouco XP, velho Passei do level 66 por 68 Na verdade XP é a mesma, só que você Tendo um level mais alto é foda, mano Vamos ver quanto que tá um índice 7 Acho que esse boost aqui vai ser preço de... De fusão, mano, na moral Ah, o TK vai demorar a responder Então, clã, foi isso, né, velho Como você já sabe, eu não sou muito sortudo, né E tirei essas belezinhas aqui Muito obrigado aí por assistirem E não deixem de acompanhar os vídeos que estão por vir aí Brevemente eu vou comprar meu time PSY, velho Vou mostrar um timezinho top aí pra trazer uns vídeos mais legais pra vocês de hunt E projetos que eu dei uma parada aí, mas tô voltando futuramente Então foi isso, clã, até o próximo vídeo Valeu!